Música Receber o grupo Outragem Arrigou Outragem Arrigou Outragem Arrigou Vamos lá, todo mundo Vamos lá, todo mundo Vamos arrebentar esse episódio Vamos arrebentar, yeah Vou te contar que nem faz andar Se não é por mulher, não saio nem do lugar Eu já não tento nem disfarçar De tudo em que eu me meto, é só pra impressionar Mulher de todo inteiro Não fosse por mulher e eu nem era roqueiro Mulher de cia, brava, mulher que vá na frente Mulher dourada e caga, mulher da presidente Mulher de qualquer jeito Você sabe que eu adoro no peito Peito pra dar de mamar Peito só pra enfeitar Mulher faz bem pra pista Tanto faz se ela é machista ou se é feminista Se eu falo, eu quero achar que é um pouco de exagero Mas sei lá, eu quero saber Eu gosto é de mulher Eu gosto é de mulher Eu gosto é de mulher Oh, eu gosto é de mulher Oh, eu gosto é de mulher 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 Eu sei que hoje um dia isso nem é normal Eu sou assim meio atrasado, conservador, reacionar em carecão Pra que ser diferente? Se eu fico sem mulher eu fico até doente Mulher que lava a roupa, mulher que guia a carro Mulher que tira a roupa, mulher que tira a barro Mulher eu está pronto, eu sei que é bom demais, agora o resto eu não sei Sei que eu não vou mudar, sei que eu não vou nem tentar Desculpa esse meu defeito, eu juro que não é bem preconceito Eu tenho a mim fome, eu tenho a mim bem Olha, sei lá, eu sei, eu não sei Eu gosto é de mulher, eu gosto é de mulher Oh, é a barra de mulher Eu gosto é de mulher Eu gosto é de mulher Eu gosto é de mulher Eu adoro 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 mulher Eu quero levar uma vida moderninha Deixe a minha menininha sair sozinha Não ser registra e não bancar o positivo Ser mais seguro e não ser tão possível Mas eu me mando de ciúme Mas eu me mando de ciúme Meu bem, me deixo sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mal nenhum em tempo ou tranquilidade E que brigar por isso é muita crueldade Mas eu me mando de ciúme Mas eu me mando de ciúme Eu me mando de ciúme A gente não sabe escolher presidente A gente não sabe tomar conta da gente A gente não sabe nem escovar os dentes Sem gringo pensando que mais é imigente Inútil, a gente estamos inútil Inútil, a gente estamos inútil Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente somos inútil A gente faz carro e não sabe guiar A gente faz trilha e não sente pra bolsar A gente faz trilha e não consegue guiar A gente pele grande e não consegue pagar Inútil, a gente somos inútil 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 Sorte do muro, dá pra ver tão legal O que acontece aí no seu litoral Nós gostamos de tudo, nós queremos dar mais Do ódio da cidade até a beira dos cais Mais do que um pão bronzeado Nós queremos estar do seu lado Nós vamos entrando sem ódio nem creme Precisando a gente se freme Trazendo a farofa e a galinha Levando também a vitrolinha Separa um lugar nessa areia Nós vamos chacoalhar as rodenhas Mistura a sua lanha Com o sol de garraia E sai da tocaia Pula na baia Agora Nós vamos invadir sua praia Só caminharia Mistura a sua lanha E pode dar raia Sai da tocaia Pula na baia Agora Nós vamos invadir sua praia Só a praia Só a praia Agora Agora Se você vai se incomodar Então é melhor se mudar Não adianta Nem nos enfrentar Se a gente acostumar A gente vai ficar A gente tá querendo variar Alô, Sobraia Bem, a galha Alô, Fernando Galiz Não precisa ficar no banho Alô, Marques Pode deixar que me olha Não adianta Alô, Marques Alô, Palminha Alô, Chaminho Alô, Dané Alô, André Alô, Renata Alô, Maria Cláudia Alô, Florinda Alô, Jéssiva Rosa Pega o fogo Pega o fogo Mas vamos invadir sua praia � Profeta Ótimo Alô, Marques Alô, Marques Mal